Que vontade de ter você, que vontade de perguntar Se ainda é cedo, que vontade de merecer O cantinho do teu olhar, mas sem o medo A gente consegue, com fé e sorriso no rosto a gente consegue Eu consegui, vocês vão conseguir também Com fé e sorriso no rosto a gente consegue